Olá a todos e sejam muito bem-vindos não só ao meu canal, para aqueles que nunca cá estiveram, mas também bem-vindos ao Manual de Instruções do Aceitas do Desafio. O que é isto? É um vídeo muito, muito curto, só para vos explicar como é que funciona esta segunda temporada do Aceitas do Desafio. Sim, porque é diferente. Aqueles que foram fãs fiéis à primeira temporada do Aceitas do Desafio vão sentir diferenças, porque está bastante diferente. A começar pelo logótipo, que é diferente, ligeiramente diferente. Eu gosto mais deste. Não sei, digam a vocês se acham que gostam, se não gostam. A vossa opinião também é importante. Depois, como é que isto vai processar? Vou ter 10 concorrentes, 1 em cada episódio. Desta vez não há duplas. Pois não, desta vez vão jogar sozinhos. Já não há aquela coisa de trazer casais e trazer irmãos. Não, eles vão jogar totalmente sozinhos aqui ao meu lado. Depois, só há um botão, este botão vermelho, e não vai estar pousado aqui. Não, vai estar na mão dos concorrentes. Isto para quê? Para que eles percebam que, realmente, o rumo deste programa e o resultado que vão fazer, e já vão mostrar porquê, está literalmente nas suas mãos. Como é que se vai processar, então? Eu tenho 10 perguntas, como habitualmente, 10 níveis. Cada nível será mais difícil que o anterior, pelo menos mais constrangedor e mais difícil de pensar. Como é que se vai processar depois? Então, eu faço, vamos imaginar, a primeira pergunta. Mal termina a primeira pergunta, de fazer a primeira pergunta. Isto é, aquela entelação, estão a ver aquele pontinho de reação que nós tentamos fazer com a voz. Portanto, quando eu acabo de fazer isto, o nosso relógio, sim, o nosso relógio vai ser um parceiro, assim, fiel também, desta segunda temporada, o nosso relógio começa a contar. Desta vez, contagem crescente. Isto é, o relógio vai estar a crescer, o tempo vai estar a aumentar, enquanto os concorrentes estão a pensar na resposta que vão dar à pergunta. Enquanto estão a pensar na resposta. Quando acharem que já sabem a resposta para a pergunta que eu fiz, basta carregar neste botão. Eu não vou fazer agora, porque senão vou parar o envador, não é? Portanto, carregam no botão, e ao carregar no botão, o tempo para. Deixa de contar. E a partir daí, sim, a partir daí eu tenho uma conversa à vontade com eles, para me darem a resposta à pergunta que eu fiz. Outra coisa que eu me esqueci de dizer. Este ano não há, não vai haver imagens, porque estão a haver, portanto, não há imagens, ao contrário do que aconteceu nas outras temporadas. Isto porquê? Porque eu quero que sejam totalmente surpreendidos com as perguntas que lhes vou fazer. Assim, estão a pensar naquilo. No máximo, eu posso dar umas pistas, posso abordar a temática, contextualizar o tema, no máximo. Mas não há mais pistas, portanto, vão às cegas para cada uma das perguntas. Tem aqui tudo entendido? Pronto. Porquê que é importante o tempo, o botão? Muito simples. Porque no final das 10 perguntas, cada concorrente vai ter um tempo. É o tempo que demoraram a pensar na resposta para as 10 perguntas. Este tempo vai constar depois de um topo de uma tabela final, no último episódio, no décimo episódio, neste Aceito Desafio 2, vamos ter um topo com os concorrentes que responderam mais rápido e mais lente às nossas perguntas. Ou melhor, que demoraram a processar a resposta. Assim é que é. Porque no Aceito Desafio não vale mentir mesmo. Portanto, agora, se estiverem a inaugurar uma mentira, vão demorar muito mais tempo. Certo? Portanto, têm que ser sinceros. E é a primeira coisa que lhes vem à cabeça. No final, há uma surpresa para o grande ou a grande vencedora. E posso-vos dizer que a coisa vai estar muito rindo. Sim. Portanto, preparem-se para ver tudo no Aceito Desafio, já no dia 13 de Outubro. E agora, vamos a outro assunto muito importante, que é a sétima pergunta. Ah, e vou-me já habituando a deitar os cartões ao chão, que é o que costumo fazer no Aceito Desafio. Estou fardo desta resposta, ou desta pergunta. A sétima pergunta é a mais importante de todas. Primeiro, é o nome perfeito, certo? E é a única oportunidade que os concorrentes vão ter de passar à frente uma pergunta. Como assim? Então, vou-lhes lançar um desafio, e é diferente para cada um dos concorrentes. Um desafio. Se cumprirem esse desafio, não têm de responder à sétima pergunta. O que é bom, porque não passam pelo momento constrangedor de responder à pergunta, mas também não acumulam tempo. O que é ótimo para entrar, assim, diretamente no top 3 do nosso top 10 do Aceito Desafio. Se tiverem de responder à pergunta, isto é, se não cumprirem o desafio, vão passar pelo momento constrangedor de responder, e vou acrescentar 5 segundos ao tempo, antes ainda de pensarem na resposta. Portanto, já vão ter esse tempo acumulado, e ainda mais 5 segundos. Portanto, estão a ver o quanto isto pode alterar aqui o Aceito Desafio e o nosso top. Agora, e aquilo que vocês mais querem saber, eu sei que é que desafios é que eu vou lançar. Não posso contar. Agora, posso-lhes dizer que umas pessoas vai ser por mera sorte, outras vão ter de fazer escolhas, outras vão ter de responder a perguntas, e há até quem tenha ajuda ou não de familiares e amigos. Como? Então, eu sei. Através de vídeo, através de chamadas, há pessoas que já utilizaram o telemóvel aqui no elevador. Portanto, porquê? Não vou contar. Vão ter que estar atentos aos 10 episódios do Aceito Desafio, e depois uma coisa extra que vou fazer com a pessoa que quer vencer. Mas estejam atentos todos a este Aceito Desafio. Acho que está fácil de perceber. Alguma dúvida? Escrevam nos comentários, e eu também vos esclareço. Mas melhor ainda é ver. Porque só ver é que vocês vão perceber como é que funciona este Aceito Desafio 2. E a estreia é já no próximo sábado, 13 de outubro, próximo sábado, às 21 horas, no meu canal e no Facebook. No Facebook vão poder ver o início de cada episódio, no YouTube o episódio completo. Tá? Simples de perceber? Conto convosco. E agora a pergunta para vocês também. Aceito o desafio? Até sábado.